Música Foi a escola estadual Santa Isabel no município de Santa Isabel do Rio Negro, distante 629 quilômetros de Manaus, que recebeu computadores e estabilizadores de energia elétrica. Agora, o laboratório de informática equipado vai atender os alunos e professores da unidade de ensino. Os equipamentos foram comprados com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil. A iniciativa foi do deputado delegado Pericles, que destacou a importância de investir na educação, principalmente no interior do Amazonas. Ao longo do mandato, Pericles já destinou R$ 1,5 milhão em emendas para o setor da educação no Estado. Os valores contribuíram para a implantação de laboratórios de informática nos municípios de Envira, Boca do Acre e Itamaraty. Adriano Castro, para a TV Aleano.